Oi povo bonito, tudo bem com vocês? Ó, tô toda joa aqui hoje Vim gravar pra vocês uma tag 50 fatos sobre mim Peguei um caderno, fui anotando 50 coisas E é muito engraçado você parar pra anotar fatos sobre você Que você fica tipo... Alguns eu confesso, eu olhei e falei Nossa, mas é muito leite com pera essa garota Outros eu fiquei, olha gente, nem sabia que eu tinha esse negócio Que eu era assim que eu pensava assim Então vamos lá, vamos começar 50 fatos sobre mim O primeiro é que eu tenho 1,81m e eu sempre arredondo pra baixo Eu sempre falo 1,80m Não sei, pra ficar tipo assim, 80 Entendeu? Eu amo cachorro Tipo, eu tenho um sonho desde criança de ter cachorro Mas nunca rolava ou a gente se mudava pra uma casa que não podia ter cachorro Ou era uma época que eu tava tipo em crise de asma E enfim, nunca rolou Eu odeio cobra Eu tenho muita fobia E um trauma de infância Toda vez que eu falo que vou contar esse trauma pra vocês Um dia eu conto lá no snap, tá? Me segue lá que eu vou contar lá pra vocês esse trauma Por causa disso, eu chorei no filme do Harry Potter Sim, eu chorei Não chorei de tipo assim, olha que emoção Eu chorei desesperada Meu Deus, socorro, me ajuda Tem uma cobra gigante Vai me buscar Foi mais ou menos isso aí Vou deixar um trechinho aqui do filme pra vocês entenderem qual foi a minha aflição Eu jogo futebol Sim, eu jogo bola Futsal na verdade, né? Que é quadra Campo eu não me adapto muito bem não Eu quase joguei no profissional Só não rolou porque era campo E a pessoa que não dá muito certo no campo A bola pinga demais Não Tenho muitas cicatrizes Principalmente nos joelhos E não foi por causa do futebol Eu tive três pírcings Um no nariz, um no umbigo E um na língua E atualmente só tem um Que é o do umbigo Eu sempre quis fazer uma tatuagem Uma, duas, sei lá quantas Depende da empolgação Mas o trabalho de modelo nunca me deixou Por enquanto Fui batizada na igreja católica E na igreja evangélica Eu tenho três irmãos Meu aniversário é dia 25 de dezembro No Natal Quase me chamei Natalina Por causa disso Isso mesmo que você ouviu Natalina Ué Lembra daquela parte que eu falei Não ria do coleguinha? É essa hora Tá bom? Eu odeio panetone Se bem que esse ano eu comi bastante De um panetone Que me apresentaram com Doce de leite Mas aí foi sacanagem Porque doce de leite é sacanagem Não é não? Não é não? Minha fruta preferida é manga Tenho hernia de ato Que me faz soluçar De quatro a cinco vezes ao dia Às vezes mais Às vezes menos Sou viciada em creme de pele E creme de cabelo Adoro Sou professora de teatro Eu sou tipo um pouco Muito bagunceira Mas eu me acho muito bem Na minha bagunça Eu amo suco verde E é de verdade Eu gosto mesmo Do sabor do couve Com o gegibre E a maçã E o limão Abacaxis Coisa Quem me acompanha no snap Sabe que é verdade Três coisas me transformam Num ser do mal Fome Frio E sono Tenho muito medo De filme de terror Mas eu adoro assistir Claro que não sozinha Não dá Sozinha não dá Tenho medo de entrar Em qualquer lugar Que eu não vejo o fundo É tipo desesperador É estranho É horrível O segundo dedo Do meu pé É maior que o primeiro Desnecessário O personagem que eu mais amei Fazer no teatro De todo meu coraçãozinho Foi a Mortícia Adams Eu vou deixar um trechinho Da peça pra vocês Propeço por favor Otága e cheira Que cheira pra queira Então Vô lindada Meu nome Você quer seu último Meu dia especial Não é? Aliás Dia da família Né? A comemoração Do grande Círculo Da filha E da morte O seu desejo Capricho Da nossa filha A lindinha Então o dia assim Vai mudar nada Vai mudar assim Né? 24 horas Só isso Pensa querido Não ficou melhor É outra Não? Eu não chamou Propeço Otága e nada Por favor Pra quem é Adão A vida é mais A luz da lua Pra quem é Adão O frio manda no calor Eu vejo o mundo cinza E fico em paz A vida com veneno Vale mais Pra quem é Adão Estar com dor é necessário Pra quem é Adão Amor de tempo Ele quer bem Ninguém pode ganhar esse humor Não pode ser legal A gente é Adão E ser legal Não sinto mal Eu tenho fobia de lugares pequenos e fechados Meu paladar Meu paladar eu considero completamente azedo temperado Não é nem doce nem sal Eu prefiro tipo assim um picles Uma azeitona Essas coisas que é tipo muito azedo E tem aquele temperinho Se eu pudesse eu comeria sashimi o tempo inteiro Café da manhã Almoço Lanche e janta Hashtag Vivido sashimi Quero aprender inglês de verdade Sair do famoso Inbromation Eu odeio que batam na minha bunda Sabe essa brincadeirinha idiota Pá Na bunda dos outros Nossa Eu tenho um ódio Eu tenho vontade de lascar-lhe o soco na cara É um sentimento que vem em mim, gente Eu adoro desenhar Aliás, eu gostava muito, né? Quando era mais nova Quando eu tinha mais tempo Se eu achar alguns desenhos Eu vou deixar aqui pra vocês Não me sinto nem um pouco confortável usando jeans Eu acho básico Gosto pra caramba Mas não acho que é aquela coisa Tô confortável Eu choro com propagandas bonitinhas Tipo mamães, papais e bebês felizes Choro Eu nunca durmo maquiada Não durma você também Não faça isso Já reprovei dois anos A quinta série por causa de falta E o segundo ano Porque eu virei uma garotinha Vou te dizer um negócio Ô menininha difícil de estudar A primeira coisa que eu faço Quando eu chego em casa É tirar a roupa Tipo botar um pijama Uma coisa bem confortável Eu amo cheiro de sabão e pó E de tinta Tipo assim Passar no supermercado Sem passar na sessão do sabão e pó Meu amor É briga na certa Não é verme Tá? Só coisas Meu signo é capricórnio Eu passo mal se eu acordo de manhã Sentindo cheiro de comida Comida mesmo Arroz, feijão e tal Sei lá porquê Tenho vontade de colocar Silicone sim E queria dar uma mexidinha no nariz Só uma mexidinha assim Dá uma ajeitadinha aqui nessa ponta Chegar um pouquinho pra cá Dá uma diminuída aqui Na bolinha aqui Assim Só um negocinho Quer me desmanchar de amores É só fazer uma massagenzinha na minha mão Ou no meu pé Ou nos meus ombros Pela gota, gente Como eu gosto disso Quando era criança Eu sonhava em ser jornalista Eu tenho muita vontade de comer neve Só pra saber se o gosto é igual ao gosto do gelo da geladeira Sonho em conhecer a Disney Eu gosto 38 e todo mundo acha que meu pé é pequeno pra minha altura Eu faço Kung Fu box chinês Esse raiá foi a coisa mais ridícula do universo Minha avó por parte de mãe se chama Coleta Caraca A mãe da minha avó sacaneou ela Legal Já furei o meu bumbum no prego quando eu era criança É isso Morro de medo de raios e relâmpagos e trovões Eu tenho vontade de me enfiar embaixo da cama e ficar lá E eu tenho muita, muita, muita vontade de aprender a tocar violão Pronto e aqui estamos 50 fatos sobre mim dos mais aleatórios possíveis Eu adorei responder essa tag Gente, continue mandando pra mim sugestões de tags assim legais Que vocês já viram aí na internet Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo pra mim Se inscreve no canal pra não perder os vídeos novos, tá? E deixa aqui nos comentários pra mim as sugestões de vídeos de vocês A gente se vê no próximo vídeo Super beijo pra vocês E tchau, tchau